Quando eu venho aqui às vezes e falo que o nosso presidente da república parece que tem 12 ou 13 anos, muita gente se revolta, diz que eu preciso respeitar o presidente, que eu não posso falar o que eu tô falando. Nesse domingo agora, por exemplo, o presidente da república bloqueou o meu cunhado, que tem apenas 15 anos, porque faz posts no Twitter e marca ele com imagens que, teoricamente, iria constrangê-lo. Esse é o presidente da república que a gente tem. Mas o vídeo que eu vou fazer pra vocês aqui hoje é falando especificamente sobre os crimes que o Jair Messias Bolsonaro tem cometido e por que ele precisa ser preso. Ele precisa ser preso porque, senão, ele vai matar diversas pessoas. Bolsonaro já teve esse vírus que tá assolando o mundo todo, cada dia que passa fica mais evidente isso. Por isso que ele continua saindo, porque ele teve, foi tratado, teve sintomas leves e por isso que ele tá saindo pra encontrar o público tranquilo, sem medo de ser infectado. Não divulgou o exame dele e nem vai divulgar porque deu positivo. Porque eu pergunto a vocês, se o presidente tivesse um exame na mão que comprovasse que ele tinha testado negativamente pra esse vírus, vocês acham realmente que ele não iria esfregar na cara da mídia? Nesse domingo ele saiu, inclusive, lá em Brasília, em alguns bairros de Brasília, expondo, inclusive, parte da população que apoia ele ao contágio desse vírus. E eu vou falar pra vocês aqui sobre os absurdos que o Jair Messias Bolsonaro tem feito e ele precisa ser preso urgentemente. Inclusive, já existem outros líderes mundiais que estão pedindo a mesma coisa, a prisão do Bolsonaro. Só pra você ter noção, ele tá tão sozinho nessa loucura dele que o Boris Johnson pediu, por exemplo, o reforço, que as pessoas fiquem em casa. O Donald Trump também pediu o reforço, que as pessoas fiquem em casa. Mas o nosso Presidente da República não segue nem a determinação do seu Ministro da Saúde e também não segue nem a portaria que o Ministro da Justiça dele fez junto com o Ministro da Saúde. Comete alguns crimes contra a saúde pública, dentre eles, por exemplo, o crime de epidemia, que eu vou falar aqui mais uma vez, e também está cometendo o crime de genocídio. Porque a gente tem visto que a cada dia que passa, o número de pessoas morrendo tem aumentado e o número de infectados também. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui agora. Lembra você que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou deslike, porque isso vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que meu conteúdo atinja mais pessoas, pra que elas conheçam as informações que a gente compartilha aqui nesse canal, pega esse ou outro vídeo que você achar importante, compartilha nas suas redes sociais, me marca, manda no grupo do WhatsApp da sua família ou de seus amigos, faz uma lista de transmissão pra gente tentar tirar esse país dessa situação complicada, pelo menos no que diz respeito à falta de intelectualidade e de política coerente em nosso país. Pois bem, meu povo, estou aqui pra falar pra vocês sobre os crimes que o Jair Messias Bolsonaro tem cometido. Primeiro, ele está cometendo com frequência o crime contra a saúde pública, dentre esses crimes, por exemplo, que está presente inclusive no artigo 267, que fala sobre causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, tá? Ele pode ser preso. Também está cometendo o crime de genocídio, voltando de novo a defender a ideia que as pessoas precisam voltar pra rua, precisam voltar ao normal, inclusive vindo o contrário, como eu já falei no início do vídeo, ao pensamento do Boris Johnson, que já pediu pra que as pessoas não saiam no Reino Unido, e do próprio Donald Trump, que já prorrogou por mais duas semanas, pelo menos, a quarentena. O Donald Trump reduziu o tom dele, agradeceu a China e parou de chamar o vírus de vírus chinês. Ou seja, o nosso presidente, que foi infectado com esse vírus, não tem outra justificativa pra ele estar saindo a público assim. Ele não sairia em público se ele não tivesse certeza que ele não pegaria mais o vírus. A gente sabe que tem pessoas que já pegaram mais de uma vez, mas essa não é a tendência. Então, venham aqui dizer pra vocês que, na minha opinião, claramente o Jair Messias Bolsonaro se contaminou, o teste dele deu positivo, por isso que ele não divulgou as informações pra mídia. Ah, vocês vão procurar, vão pedir na justiça que libere meu exame, mas eu fiz o exame com nome falso. Mentira! Ele fez o exame e o exame deu positivo. Todo mundo, praticamente, na comitiva dele, testou positivo. A gente viu, inclusive, que o segurança dele também tá infectado, inclusive, em estado grave. Não sei no momento que eu tô gravando esse vídeo se melhorou, né? Tava em estado clínico comprometido, inclusive. Então, além dessa questão do crime contra a saúde pública, do crime de genocídio, tem essa situação envolvendo o artigo 267, né? De espalhar, por exemplo, aí a epidemia. O crime de genocídio, por exemplo, que se fosse acatado pela PGR ou pelo STF, poderia afastar ele, mas não tá dando em nada. Também tem a situação, por exemplo, de ele não respeitar a determinação de seu próprio ministro da saúde. Não estamos vendo, por exemplo, a portaria editada pelo Sérgio Moro e por Mandetta funcionar pro Bolsonaro, né? Que diz que pessoas que não estejam respeitando a quarentena poderiam ser presas, né? Poderiam, pelo menos, passar por uma prisão temporária ali. Ou poderia, pelo menos, ter as forças policiais sendo utilizadas pra que essa pessoa voltasse pra casa. Ele não tá respeitando. E aí abre a boca e fala o seguinte, né? Na entrevista que ele deu, voltando da rua, depois de infectar um monte de gente, provavelmente, ou de estar imune porque ele já foi infectado, né? Ele vai e diz o seguinte, vamos enfrentar essa crise como homem, tá ok? Não como moleque. Como é que um presidente de 12 anos vai enfrentar uma crise como homem se você não é homem, Bolsonaro? Se você fosse homem, você ouviu os técnicos que estão tentando lhe ajudar. Inclusive o seu ministro da saúde que ora morde, ora sopra, sabe que não pode bater demais em você pra não ser demitido. E sabe também que não pode defender demais você porque senão eu fugiria totalmente do que a ciência determina. O seu vice-presidente também já lhe abandonou praticamente. Hoje eu poderia até dizer que o Mourão é o Michel Temer do Bolsonaro. No sentido de que estão pensando diferente, claramente o Mourão não quer continuar com o Bolsonaro. E possivelmente o Bolsonaro não vai acabar o mandato. A não ser que o covarde do Rodrigo Maia continue sendo covarde como ele vem sendo já há um certo tempo. Só pra vocês terem noção, as atuações do Bolsonaro ultimamente têm sido tão graves que ele fez postagens na internet estimulando as pessoas pra saírem na conta dele do Twitter. E o próprio Twitter apagou as postagens dizendo que feria as diretrizes da plataforma. Aí eu pergunto a vocês, o que é que falta nesse país pra o STF acatar uma denúncia legal de crime de genocídio contra o Jair Messias Bolsonaro ou que o Rodrigo Maia aceite o pedido de impeachment do Bolsonaro? O que é que tá faltando? Morrer 10 mil? 20 mil? É questão de semana, gente. As mortes na Espanha bateram outro recorde no dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. As mortes na Itália também têm um número elevado. Os Estados Unidos também tá começando a crescer o número de mortes lá. Jair Messias Bolsonaro precisa ser preso. É o seu país, é o meu país que tá em risco, tá bom? É a vida do seu parente, do meu parente, do seu amigo, dos nossos amigos que estão em risco. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!